e aí pessoal então estamos aqui em volts na alemanha fábrica da mercedes e eu queria mostrar pra vocês então olha só o que é esse oito por quatro né serviço severo mesmo está exposto aqui ó pode ver a extração com cubo de redução direcional olha só o que é onde é o tanque de combustível e são tantas coisas né e esse é um 41 63 olha só 41 63 aí vamos ver aqui pra frente vou estragar a filmagem esse aqui é o nosso amigo belote do canal garagem do belote garagem do belote garagem do belote então curta lá garagem do belote também tem um canal sobre informações e com a gente no grupo aí é uma visita fábrica da mercedes olha só bonitão é aí vamos pra cá 630 aí pra serviço serviço severo mesmo né aí que bacana o actros aqui temos outras outros tipos de caminhões também o atego 818 a gente chama o 3 quarto lá no brasil esse é o atego 16 24 aí várias configurações é que bacana esse aqui é um quarto eixo também né esse aqui é um 8 por 2 32 43 43 quer dizer 430 hp né vamos aqui olha aí olha aí que bacana aqui tem um branco aqui diz que na fabricação da da dos brancos ele tem 16 cores brancos de fabricação em pessoa um truque com certeza trela um outro carreto atrás né um reboque tipo julieta olha aí aquele verde 26 51 lembra o caminhão da pate né pate o chible tem um outro mais bonitão azul lá né vou mostrar pra vocês também eu acho que esse aqui é pra serviço urbano tem uma plataformazinha atrás aqui aí aí isso aí é transporte de deve ser que nem a gente tem no brasil o transporte de eucalipto né olha lá ele é um 6 por 4 com cubo de redução você pode ver aí e mais o reboque da julieta e aqui isso aqui se chama doli que que é o doli doli é essa parte aqui olha o reboque esse reboquezinho aqui engata no pino ali ó esse reboquezinho aí é o doli engata o doli no caminhão e depois engata outra carreta em cima do doli aqui ok vamos ver aqui outra configuração que é muito usado aqui na europa que observei nas estradas olha que maquinão 25 45 olha que bonitão em 18 51 aí olha só que show muito usado aí ó esse estilo aqui caminhão que eu digo no toco que é uma tração só né o que é trocado daí tem mais outro eixo atrás mas então esse aqui é com um serviço que o pessoal usa muito aqui deixa eu distanciar um pouquinho para pegar de maia mas todo na tela aqui olha só olha aí show né com roda de alumínio olha que maravilha que espetáculo né então esse é o 18 51 olha aí olha a distância que fica do caminhão para carreta olha aí olha só a aerodinâmica para média para consumo né isso influencia muito e muito mesmo essa caranagem é muito bonita também né fica no lateral do tanque com a mesma cor do caminhão dá um certo destaque né e tá aí na nas rodas alcoa ó lá atrás aí ó pneu é um só pneu duplo pneu bem mais largo né vamos ver aqui vamos ver aqui pneus rancóque olha aonde que tá a medição dele que eu queria procurar ah tá aqui ó ele é um 385 65 22.5 certo e esse é um um cider né o pessoal chama um cider aí esse conjunto é muito show né aqui temos um também sistema de cider mas aí acho que é para trabalho urbano ó uma plataforma que ela baixa aqui é o 1530 esse outro para coleta de lixo é um 25 33 deixa eu distanciar um pouco mais aqui para vocês ter um ângulo melhor de visão aí esse é um antons olha só olha só que bacana então é isso aí galera depois fizemos mais algum registro para vocês verem então aí valeu vamos lá 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 vamos lá